Eu tinha somente 14 anos quando eu conheci o amor da minha vida, que eu achava que era o amor da minha vida. Foi até aí que a gente conversava, 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 até que chegou o dia que a gente começou a ficar. E a gente ficou, 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 até que rolou outras coisas também. Depois de um tempo eu descobri que eu estava grávida, sei pra ele que eu estava grávida. E ele simplesmente disse que não iria sumir porque o filho não era dele e que ele não tinha nada sério comigo. E aí eu já entrei em desespero, já fiquei desesperada, não sabia o que fazer, não tinha contado pros meus pais ainda. Eu só tinha contado pra ele e realmente eu queria ver a reação dele pra depois eu ir contar pros meus pais. Porque eu não imaginei que ele ia ter essa reação. Até que ele falou pra mim que ele não iria sumir porque o filho não era dele e eu já entrei em desespero. Eu fiquei sem saber o que fazer, eu fiquei pensando como é que eu vou contar pros meus pais que agora eu tô grávida, que o cara não quer assumir. E o que que eu vou fazer agora? E eu me lembro que eu fiquei desesperada, eu entrei num desespero muito grande mesmo. E veio só uma coisa na minha mente e era abortar. Porque eu sabia que jamais meus pais iam aceitar eu grávida de um cara que não tá nem aí pra mim, que não quer assumir o filho dele. Minha mãe fala que as coisas estão tão difíceis, eu ainda engravidei. Até que me veio isso na mente e eu acabei abortando meu filho. Era uma coisa que eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu não queria ser uma mãe solteira. Então, me veio só isso na minha mente, eu acabei fazendo isso e meus pais acabaram nem sabendo. Eu nunca contei pros meus pais, hoje eu já tenho 16 anos, eu nunca contei pros meus pais isso. Porque eu acho que se eu contar eles vão ficar muito chateados comigo e ao mesmo tempo super bravos. Gente, isso foi apenas uma citação. Eu nunca engravidei antes, eu nunca abortei um filho antes. Foi apenas uma citação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo mais pra incentivar as pessoas a não fazer isso. Porque o cara te engravidou e não tá querendo assumir a criança. Independente, gente, de qualquer coisa. Eu acho que ninguém é obrigado a tirar a vida de ninguém, ainda mais a vida de uma criança que você tá gerando. Então, conta pros seus pais, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eu tenho certeza que no começo vai ser difícil. Mas nossos pais, eles nunca nos abandonam. E também tem aquele pai lá de cima que nunca abandona a gente. Então, foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Se vocês gostarem e quiserem mais vídeos assim, deixa o like de vocês aqui embaixo. Se você quiser mandar a sua história pra eu poder citar aqui no meu canal, é só você ir lá no meu direct de Instagram. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Foi esse o vídeo, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.